Clarice tentou simular a própria morte. Essa substância que tá aqui, ela vai me deixar em estado de suspensão por algum tempo. Eu vou dormir algumas horas. Só isso. Mas esse plano não saiu como ela esperava. A Clarice está viva, Luan. Ela vai acordar. É uma questão de tempo. Confia. Hoje, cara e coragem.